Vamos falar de política, é em tempo real, é com Elivaldo Barbosa, mas não em Teresina. Elivaldo Barbosa está na Princesa do Sul, está na cidade de Floriano e fala conosco ao vivo no Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa na Princesa do Sul, aproveitando essa maravilha que é a cidade de Floriano e falando também de política. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí nesta quarta-feira. Exatamente, estou mesmo aqui na cidade de Floriano, no centro da cidade, bela cidade, na Praça Sebastião Martins, bem ao lado da Igreja Matriz de São Pedro de Alcântara. Uma cidade a 230 quilômetros da capital, Teresina, e com 57 mil habitantes, em torno de 35 a 36 mil eleitores, e com o cenário político já praticamente consolidado. Claro que ainda surgirão possíveis modificações no quadro da disputa eleitoral. Aqui, Joelson, quatro candidatos ou pré-candidatos estão praticamente lançados para concorrer à prefeitura da capital. O prefeito Gilberto Júnior não será candidato à reeleição. Ele é filiado ao PSB, mas desistiu de disputar a reeleição. São pré-candidatos já trabalhando para viabilizar os seus palanques. O empresário Didi Nunes, que é filiado ao PDT, o também empresário Enéas Maia, do PSDB, além de mais dois pré-candidatos. O deputado estadual e ex-prefeito Joel Rodrigues, pelo partido progressista, o PP, além de Almir Reis, do PMDB. Há também uma pré-candidatura do PT. O professor universitário André Moura, André Melo, melhor dizendo, é pré-candidato, professor, é pré-candidato também à prefeitura. Mas não é uma candidatura ainda, digamos assim, oficialmente consolidada. Uma vez que o pré-candidato Joel Rodrigues trabalha exatamente buscando o apoio do governo, do governador Wellington Dias e de toda a sua base, ou pelo menos da sua base de apoio maior, aqui na cidade de Floriano. Mas é esse o quadro de pré-disputa, digamos assim. O mês de junho, nesta segunda quizena, tem sido bastante movimentado aqui na política florianense, principalmente quanto à possibilidade ainda de uniões. Há políticos que apostam, por exemplo, numa reaproximação de Almir Reis com Joel Rodrigues. Eles que foram aliados na eleição de 2002. Mas essa possibilidade, pelo menos se depender dos dois, é muito distante. Ocorrerá só se um dos dois desistir. E não vejo essa disposição, nem por parte de Almir Reis, muito menos do ex-prefeito Joel Rodrigues. A prefeitura, o prefeito Gilberto Júnior, tem uma tendência de apoio à pré-candidatura de Didi Nunes, do PDT. Mas ainda é apenas o início dessa pré-campanha que se anuncia ainda de um quadro em formação e que, definido, poderá gerar uma disputa bastante acirrada pelo poder na Princesa do Sul, aqui na cidade de Floriano. Uma cidade que é referência para municípios do Piauí, de todo o médio parnaíba-piauiense, além do estado do Maranhão, uma vez que fica às margens do rio Parnaíba. Joel Son. De Floriano. Floriano é uma cidade importante, cidade grande, economicamente potente. E essa situação que se vê no Piauí de prefeitos no cargo, indispostos a disputar a reeleição, já vimos, inclusive, o presidente da PPM não vai disputar a reeleição, chama muito a atenção. Por que que em Floriano isso também está se observando? Que tipo de problemas levam o prefeito no cargo a dizer, não quero mais estar na administração pública? Há duas versões para essa resposta, Joel Son. Uma, que o prefeito Gilberto Júnior desistiu, sobretudo, de adversários, porque não criou as condições para viabilizar, politicamente, um palanque competitivo para a sua reeleição. Uma versão, principalmente, partiu dos adversários, ou seja, o prefeito não encontrou caminhos para viabilizar sua própria reeleição. Há uma outra versão, a de que o prefeito desistiu de concorrer à reeleição porque não era esse mesmo plano. Ele foi eleito em 2012 para cumprir o mandato e não tinha como projeto buscar o segundo mandato, buscar a reeleição, apenas o mandato. Então, somente ele tem a sua vida pessoal e profissional até consolidada e não estava nos seus planos mesmo concorrer. E não há nenhuma ligação entre a sua desistência a eventuais dificuldades administrativas ou aprovação da sua gestão aqui no município de Floriano. Mas há interpretações para todo gosto. O certo é que o prefeito Gilberto Júnior não já comunicou isso abertamente, não está fazendo campanha, não é candidato à reeleição e apoia o pré-candidato do PDT. O setor político que o apoiava em 2012, liderado pelo ex-secretário de Estado Avelino Neiva, pelo deputado estadual Gustavo Neiva, do PSB, este segmento do PSB migrou para o tucano Enéas Maia, que é o pré-candidato que pela terceira vez busca o poder no município de Floriano. E ganhou esse reforço à sua pré-campanha. Todo o grupo do ex-secretário de Infraestrutura do Estado, Avelino Neiva, que tem como na Assembleia Legislativa o filho do deputado Gustavo Neiva como liderança política aqui na região de Floriano. Portanto, há esses desdobramentos aqui na política florianense em relação à... ...